Que eu estou pedindo a você, pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor, que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro, juro que não vou mais chorar, mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer que suplicar Põe o coração de castigo